Não vejo mais você, faz tanto tempo e vontade que eu sinto Que olharem seus olhos e ganharem seus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, mas seria tão conto De me trocar de vocês, feliz por você, outra vez em que encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer o nome, nunca mais perdoar Pastora, que caso eu não fiz respeito seu Você não ensina mais que eu te sei Você também não vai te querendo, te querendo Eu vou pensando que nunca foi perdido O sangue eu tentasse os seus abertos Perdido no vasilho de espaço Sabido em que você se refirou E o avião me deixou assim, só tem Agora, que caso eu não fico assim você Você não me ensinou mais que eu te sei Você só me ensinou mais que eu te sei E aí eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me fez Já cheguei a dar um favor De me trocar de vocês, feliz por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer o nome, nunca mais eu te sei Agora, que caso eu não fico assim você Você também não vai te querendo, te querendo Você também não vai te querendo, te querendo Você também não vai te ver se eu te sei Você também não vai te querendo, te querendo Eu vou te ver se eu te sei Agora, que caso eu não fico assim você Você não me ensinou mais que eu te sei Você também não vai te querendo, te querendo Você também não vai te ver se eu te sei Eu também não vai te ver se eu te sei Você também não vai te ver se eu te sei Você também não vai te ver se eu te sei A CIDADE NO BRASIL